de tão grande a memória, de tão grandes ensinamentos, conhecimento de tanta gente que o procura quando quer saber alguma coisa desta cidade e por esse motivo o seu Rodrigo Otávio Baima Pereira recebeu o nome de Biblioteca Ambulante o seu Rodrigo ele está há 96 anos fazendo histórias, vivendo histórias nessa cidade, neste mundo e esse pequeno grande homem nasceu em Caxias no dia 12 de setembro de 1928 e é um dos nove frutos do casal José Maria Alves Pereira Filho e da dona Débora Teixeira Baima uma família numerosa, né? como é tradicional, as famílias eram numerosas o seu Rodrigo também formou uma família numerosa, graças a Deus, né? ele casou-se com a dona Terezinha Queiroz Baima Pereira e teve oito filhos teve o Paulo Augusto, a Débora, a Ana Celeste, a Denise, a Tereza Cristina, a Maria Estela e a Cláudia o seu Rodrigo, ele estudou, começou o seu estudo na escola São José e concluiu no grupo Gonçalves Dias esta noite realmente é cheia de poesia é poesia do Gonçalves Dias, é poesia do Carvalho e aí ele concluiu o ensino médio, que é o antigo segundo grau ele foi estudar no Liceu Maranhense, em São Luís e concluiu aqui, em Caxias, né? o seu Rodrigo, ele, pelo lado profissional, ele sempre trabalhou e começou a trabalhar numa firma de Eugênio Vargas e Companhia que a gente também não lembra muito dessa história mas depois foi trabalhar na estrada, na rede ferroviária e foi também durante muito tempo, né? o seu Rodrigo trabalhou durante muito tempo mas eu acho que todos nós aqui de Caxias se perguntar de onde a gente conhece o seu Rodrigo da Justiça Eleitoral todo mundo, todo mundo pergunta o seu Rodrigo lá na Justiça Eleitoral porque ele sempre prestou serviço junto com a Justiça Eleitoral por ser uma pessoa de uma conduta muito inibada ele sempre era procurado, era sempre muito bem visto e aí todo mundo gostou de mover e ele chegou a dirigir sessões eleitorais desde 1950 que ele continuou trabalhando começou a trabalhar na rede ferroviária aos 24 anos e aposentou em 1980 o seu Rodrigo, ele é considerado um autodidata embora não tenha tido um curso superior mas o seu Rodrigo é sem sombra de dúvida uma das pessoas mais conhecedoras da história dessa cidade, desse estado e da história brasileira e universal é aquela pessoa que tudo o que você quer você vai perguntar tudo o seu Rodrigo sabe então é é uma homenagem merecida e aí a professora Ananda quer falar mais alguma coisa a respeito deste jovem deste pequeno grande homem, né socialmente, Rodrigo Baimann sempre foi membro de clubes e entidades classistas e sociedades constituídas tais como a União Artística Operária Caxiense Centro Artístico Operário Caxiense Cassino Caxiense e Associação Beneficiente Ferroviária Caxiense no segmento da educação ele desenvolveu o trabalho como um membro afetivo dos conselhos e das diretorias de entidades escolares dentre as quais está o Colégio Caxiense a Fundação Educacional Coelho Neto a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Caxias a Associação Beneficiente Caxiense e Instituto Rosalina Barros Sr. Rodrigo Baimann é membro fundador da Academia Caxiense de Letras ou a Casa de Coelho Neto que nós estamos tendo assento na cadeira número 8 cujo seu patrono é o ilustre maranhense e impulsionador progressista caxiense Francisco Dias Carneiro é sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias ocupante da cadeira número 3 que tem como patrono caxiense Alcino Cruz Guimarães escreveu em parceria com Firmino Freitas a obra Causas de Caxias em que revitalizou memórias da política e do cotidiano de Caxias memórias que segundo ele devem ser preservadas e transmitidas Sr. Rodrigo Baimann como já bem falou a professora Raimunda ele é considerado uma biblioteca ambulante porque de fato ele tem um conhecimento inquestionável e eu lembro muito bem que Sr. Rodrigo Baimann uma vez que eu precisei me encontrar com ele ele foi assim, o meu instrutor e isso eu tenho um grande apreço pelo que você representa na política caxiense